Chega junto que eu vou lançar a braba! River Plate aceita vender De La Cruz ao Flamengo e já procura substituto no mercado argentino. Portal Inglês destaca a possibilidade de proposta milionária do Chelsea por cria do ninho e Flamengo pode ganhar fortuna. Diretoria desagrada representantes do goleiro Matheus Cunha e renovação, já dada como certa, volta a estaca zero. E mesmo plenamente recuperado, zagueiro Rodrigo Caio está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E o Flamengo que recebeu essa informação da imprensa inglesa, o portal Futebol News, trouxe a informação de que o Chelsea da Inglaterra, em meio a toda essa polêmica envolvendo os ataques racistas que foram sofridos pelo atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, pretende formalizar uma proposta. O próprio jogador ameaçou deixar o futebol espanhol caso essas situações, essas injúrias raciais, continuem acontecendo. Tanto que houve uma verdadeira comoção internacional em torno do Vinícius Júnior, o próprio Flamengo, institucionalmente, com o apoio da CBF e a participação da nação rubro-negra, prestou total solidariedade ao jogador, que realmente está descontente, já que estes atos estão se tornando cada vez mais frequentes e sem a punição necessária pelas autoridades locais. E segundo esta matéria publicada no Futebol News News, o Chelsea estaria disposto a oferecer inicialmente 100 milhões de euros, ou libras esterlinas, no caso, né? O que daria algo em torno de 627 milhões de reais no câmbio atual da libra para o Real. E mais, caso o Real Madrid tenha algum tipo de resistência para negociar o jogador, essa proposta poderia chegar na casa do bilhão de reais. Se isto acontecesse, o Flamengo, pelo mecanismo de solidariedade, tem direito a cerca de 3% da negociação como clube formador do atleta, que permaneceu no Flamengo até os 18 anos, quando se transferiu de maneira definitiva ao Real Madrid. Então o Flamengo teria, vamos dizer assim, de 16 a 25 milhões de reais para receberem caso da concretização desta negociação, lógico, dependendo dos valores que estejam envolvidos. Fato é que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teve uma reunião com o Vinícius Júnior, onde deixou claro o carinho e o reconhecimento do clube pelo jogador. Prometeu cobrar pessoalmente que as autoridades venham a punir novos atos que aconteçam e mais, ofereceu uma renovação de contrato, já que Vinícius Júnior é apontado não apenas como o principal jogador do Real Madrid, mas como um dos melhores jogadores em atividade no planeta e o melhor brasileiro atuando no velho continente. Com isso, haveria uma renovação de contrato com um aumento salarial para o Vinícius Júnior, que já recebe um pomposo salário, dos maiores salários do continente europeu e, logicamente, a extensão desse contrato até junho de 2027. É claro, com um aumento da multa recisória para que o Real Madrid não fique vulnerável a outros grandes clubes da Europa. De qualquer forma, essa situação agitou bastante os bastidores. De qualquer forma, não existe ainda nenhuma proposta formalizada pelo Chelsea. Vale destacar, o Chelsea não fez uma boa temporada, não apenas no futebol britânico, mas no futebol europeu e estaria realmente disposto a investir na qualificação do elenco para tentar dar a volta por cima na próxima temporada 2023-2024. E você? Gostaria que o Vinícius Júnior saísse do Real Madrid para jogar no futebol inglês ou você acha que ele deve permanecer no Clube Merengue? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se prepara para brindar as vitórias do Mengão? Em grande estilo, chegou o Jim Biflamengo, lançamento da Orgânico Bebidas, 100% natural e brasileiro, produzido sob rigoroso controle de qualidade e tecnologia exclusiva. Falando português, claro, uma delícia! E é campeão do mundo que nem o Mengão. Já ganhou diversos prêmios internacionais, incluindo o Oscar das Bebidas. E o melhor, hein? Comprando o kit, você ajuda o Mengão, pois parte da receita vai direto para o clube. Então não perca tempo, né? Vá agora à descrição aqui, o comentário fixado no vídeo, acesse o link da promoção e use o cupom MAURO10 para ganhar na hora, no ato da compra, um super desconto. São todos quatro embalagens. Uma delas, inclusive, alusiva ao aniversário de 127 anos do clube. Você não vai perder, né? Olha que coisa linda, ó. Para decorar, como está decorando aqui o meu cenário, para você dar de presente, de dó, Gimbi Flamengo. A bebida oficial do Mengão. E o zagueiro Rodrigo Caio está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. O jogador não vem sendo utilizado pelo técnico argentino, assim como também o zagueiro Pablo, que, no entanto, tem um período de contrato maior com o rubro-negro. O contrato de Rodrigo Caio vai até o final do ano. E com o desinteresse da atual comissão técnica de aproveitar o atleta, a tendência é de que o Flamengo não formule uma proposta para a sua renovação. Rodrigo Caio chegou a ser utilizado nos dois primeiros jogos de Sampaoli, mas depois foi simplesmente esquecido, embora tenha figurado no banco de reservas. Eu consultei pessoas ligadas ao futebol do Flamengo que me garantiram. Não há nenhum problema, nem clínico, nem físico, com o Rodrigo Caio, que está considerado curado dos problemas no joelho desde o início do ano, quando foi reincorporado ao elenco de profissionais. O jogador, que está desde 2019 no Flamengo, e foi titular absoluto nos primeiros anos, principalmente antes de sofrer esta série de lesões. Ele que foi extremamente importante nas conquistas do Flamengo, na Libertadores de 2019, Brasileirão, e ainda a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e também o Campeonato Carioca. Mas, lamentavelmente, hoje a tendência é de que ele deixe o clube. Repito, não há nenhum problema com o Rodrigo Caio do ponto de vista clínico ou físico que impeça o seu aproveitamento. E eu, particularmente, a minha opinião, Rodrigo Caio, no meu entendimento, na plenitude de suas condições, é bem melhor que o Davi Luiz. Recebe menos que metade do salário do Davi Luiz, é mais novo que o Davi Luiz e eu, sinceramente, não entendo o Davi Luiz ser utilizado, com todo respeito à história que tem o Davi Luiz no futebol, a carreira que ele construiu na Europa, na seleção brasileira, mas, no meu entendimento, Rodrigo Caio é mais jogador do que ele, minha opinião. Mas quero saber a sua. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que nessa tentativa da manutenção dos jogadores, outro atleta que tem contrato até o fim do ano é o goleiro Matheus Cunha, que vem, inclusive, sendo titular pelas mãos do técnico Jorge Sampaoli, foi o titular da meta rubro-negra nos dois últimos jogos diante de Nublense e Cruzeiro, inclusive Sampaoli, falou, na última coletiva de imprensa, que gosta muito do futebol do jogador, fez questão de enaltecer também o goleiro Santos, que também foi titular pelas suas mãos em suas primeiras partidas, mas justificou afirmando que Matheus Cunha trabalha melhor com os pés, que é uma exigência, inclusive, do Sampaoli da participação do goleiro também nas jogadas, principalmente, na saída de bola da equipe rubro-negra quando dá posse de bola. Então, existe essa condição, a tendência é de que ele seja titular na partida de amanhã, o clássico com o Fluminense, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e se ele não tomar gol, já é meio caminho, porque, vamos dizer assim, não tomando gol, o pior que pode acontecer é um novo empate em 0x0, como na partida de ida, e o jogo ser decidido nos pênaltis, e pode sair até herói nessa brincadeira, mas eu prefiro, sem emoção, prefiro que o Flamengo conquiste a vaga nos 90 minutos, que vença a partida, mas fato é que ele hoje é titular da meta rubro-negra, pelo menos até a chegada de Agostinho Rossi, que foi o que está aguardando aí o final da temporada saudita para a sua liberação pelo Al Nasser, onde ele está emprestado pelo Boca Juniors, e dessa forma que mesmo sem poder atuar, ele só pode atuar a partir de 1º de julho ou no dia 3, quando se reabre a janela para transferências, mesmo assim ele já poderia trabalhar no rubro-negro para agilizar o processo de adaptação. De qualquer forma, o Flamengo tem a preocupação de renovar o contrato do Matheus Cunha. Em 1º de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do Brasil ou do exterior, sem que o Flamengo precise ser compensado com um centavo sequer por sua liberação. Fato é que eu trouxe a informação na semana passada de que já havia havido um entendimento entre o staff do atleta e a diretoria do Flamengo com relação ao período de contrato que seria prorrogado até dezembro de 2025, aumento do salário do jogador e também questões envolvendo luvas e a multa recisória. Fato é que só faltava assinar, mas esse só falta assinar é que é brabo. O Flamengo deu pra trás, a diretoria simplesmente deu pra trás retirando uma das cláusulas que já havia sido acordada entre as partes, o que desagradou profundamente os representantes do atleta. e agora a renovação voltou a estaca zero e com um agravante que agora é um desgaste envolvendo o staff do jogador e os dirigentes rubro-negros. Eu consultei pessoas ligadas ao departamento de futebol que me explicaram o seguinte, quando o acordo foi encaminhado para o departamento jurídico para que pudesse ser alinhavado um novo contrato para ser assinado entre as partes, teria acontecido por parte do departamento jurídico do Flamengo um alerta que esta cláusula que está sendo mantida em sigilo até por questão ética entre as partes poderia vulnerabilizar o Flamengo e dessa forma eles desaconselharam o Flamengo de incluir essa cláusula no contrato. Por isso o departamento de futebol retirou a cláusula no contrato que foi devolvido pelo departamento jurídico. Só que o combinado não é caro. Os caras sentaram para conversar eles aceitaram. Então isso desagradou bastante e não dá para fazer juízo de valor também porque eu não tive acesso ao contrato nem ao acordo que foi feito entre o jogador e o Flamengo e nem essa mudança que foi feita no contrato. Mas de qualquer forma é essa a situação agora um impasse e não há vamos dizer assim pode ser que amanhã tudo mude mas hoje não existe caminho para uma renovação de contrato entre o Matheus Cunha e o Flamengo. E você o que acha? Deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto está lançado o desafio 35 mil inscritos no canal Flotamar do amigo Gil Tamar quando isso acontecer vamos contemplar entre os que estiverem inscritos nos dois canais com uma camisa e um agasalho do Mengão imagina você literalmente vestida ou vestida dos pés e a cabeça de Flamengo mas ó tem que estar inscrito nos dois canais então se você ainda não se inscreveu inscreva-se agora e chama a galera quanto mais gente chegar a se inscrever mais rápido chegaremos aos objetivos com você podendo ser contemplado ou contemplada e o River Plate segundo a imprensa argentina já mudou de ideia inicialmente iria dificultar a saída do Adela Cruz mas já aceita negociar o jogador principalmente quando chegou a informação de que representantes do atleta viriam para o Rio de Janeiro para agilizar este acerto e inclusive fazer essa ponte e mediar um acordo com o River Plate entendendo que é desejo do próprio atleta de deixar o Flamengo inclusive quando ele renovou com o River Plate no ano passado uma das promessas do River é que não iria dificultar uma futura saída do atleta caso acontecesse uma proposta o Flamengo portanto vai propor ainda não houve uma proposta oficial encaminhada pelo Flamengo isso que já é o modus operandi da diretoria primeiro reúne o máximo de informações possíveis e em uma vamos dizer assim uma conversa informal tenta ver aqui vamos dizer assim como seria o modelo ideal pretendido pelo clube que detém os direitos econômicos do jogador para aí sim formalizar uma proposta o mais próximo possível daquilo que quer o clube para evitar uma novela e o Flamengo está justamente com os representantes do atleta fechando esta situação fato é que o jogador tem uma multa de 22 milhões de euros como o River Plate é detentor de 50% dos jogadores outros 50% são do Liverpool do Uruguai o River teria direito a metade desse valor o Flamengo está disposto a pagar 11 milhões de euros o equivalente a 60 milhões de reais mas quer pagar parceladamente o River teria que vamos dizer assim aceitar essas condições fato é que o clube argentino já está procurando no mercado local um substituto Pedro de la Vega do Lanús inclusive tem sido especulado nos milionários como eles são chamados em Buenos Aires justamente para preencher uma futura lacuna deixada pela saída do De La Cruz que no próximo dia 1º mais conhecido como amanhã vai completar 26 anos de idade e você o que acha? deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão e não vai embora e não vai embora